Depois de ter que parar a produção, a indústria brasileira passa agora por um outro problema causado pela pandemia. Faltam estoques, insumos e matéria-prima. E segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a maioria das empresas consultadas enfrenta a falta de itens essenciais para a produção. E sobre isso eu converso agora com o gerente de análise econômica da CNI, o Marcelo Azevedo. Marcelo, obrigada pela participação com a gente aqui no Hora News. Eu começo perguntando sobre um dado bem alarmante, 68% das empresas que foram analisadas confirmaram o problema aqui no mercado doméstico. Exatamente, a gente fez uma pergunta bastante abrangente com a indústria de transformação como um todo, todo tipo de empresa, todos os setores, todos os esportes, pequenas, médias e grandes. E aí o resultado que a gente tem é esse, é uma coisa bastante generalizada. São 68% das empresas que estão enfrentando problemas para conseguir insumos e matérias-primas nesse mês de outubro que foi feita a pesquisa. Quem depende de material importado para produzir também enfrenta o mesmo problema? Exatamente, a gente fez uma pergunta aí para aqueles que consomem insumos importados também. E aí entre esse grupo de empresas, também foi um percentual relevante, são 56% das empresas, também tiveram, estão enfrentando problemas aí para conseguir insumos ou matérias-primas importados. E essa falta de insumos e de matéria-prima já impactou no preço? Exatamente, não só no preço, como na própria habilidade da indústria de conseguir atender a sua demanda, atender os seus clientes de uma forma rápida e também por conta da questão dessa falta de insumos, a gente também percebe essa questão do aumento de imprensa e mais de 80% das empresas falaram que perceberam aumento no preço dos insumos, também por conta dessa falta, mas também porque muitos dos preços são atrelados ao dólar, então mesmo no mercado doméstico alguns preços são mercados internacionais e mesmo que não sejam insumos importados, eles seguem o preço do dólar e por isso teve esse aumento no preço também e também por essa própria questão desse descasamento de oferta e demanda que gerou esse problema de falta de insumos. E com isso, 44% das empresas não estão conseguindo atender a sua demanda por problemas dos insumos, não conseguem aumentar a sua produção. Bom, o levantamento ouviu 1.855 empresas de 27 setores, quais foram os mais atingidos? Os que estão percebendo maior dificuldade aí, maior problema para conseguir insumos são setores de móveis, quase mais de 90% das empresas desse setor estão percebendo dificuldades aí para conseguir insumos, produtos de material plástico, limpeza e perfumaria, textas e vestuário e acessórios. Todos esses aí, 80% das empresas, ao menos, apontaram que estão com dificuldade de conseguir insumos. E a gente já tem uma previsão de quando esse problema vai ser resolvido, ou seja, quando a falta de insumos, de matéria-prima vai acabar? A gente fez essa pergunta na sondagem e aí mais da metade da indústria acredita que esse problema só vai se resolver a partir do início do ano que vem. 55% das empresas acreditam que isso vai levar mais de três meses, ou seja, a gente já está falando aí de 2021, para que haja essa normalização do mercado de insumos, tanto no doméstico, também esse percentual também não muda para os insumos importados, e, consequentemente, para a própria capacidade de atender aos seus clientes, da própria indústria que vai atender aos seus clientes, também a expectativa disso normalizar um pouco mais para frente apenas em 2021. Por enquanto, essa falta de matéria-prima, de insumos, pode afetar, por exemplo, nos empregos? Na verdade, a gente está percebendo aí uma limitação desse crescimento, mas a necessidade dele continua. Então, a gente percebe, já que está acontecendo um aumento do desemprego já nos últimos meses, e, certamente, isso deve continuar, uma vez que isso mostra até um certo aquecimento, essa necessidade de aumentar a produção, mas pela falta de estoques e de insumos, está com essa dificuldade de aumentar. Mas isso não deve se refletir no emprego, até porque me parece ser uma coisa, pelo menos na expectativa dos empresários, que é transitória, que se resolve no início do ano que vem. Tomara que se resolva o mais rápido possível. Muito obrigada pela participação mais uma vez e também pelas informações. Sempre um prazer, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.